Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Estamos voltando, ó, tá boa a voz? Tá melhorando? Não tá 100% ainda, mas tá bom. Tá bom, ó quem tá ali também, o japonês. Sobre pra voz, rapaziada, beleza? Ah, tá boa, a voz tá boa ainda. Tá melhorando já. Tá melhorando, né? Então, nós não estamos ainda 100%. Vocês tá 100%? Tá zero? Rapaziada, ó, antes dos comentários, claro, a gente tá sem máscara aqui, por quê? A gente tá tudo negativado, então, o neguinho tá filé, não tá transmitindo nada pros outros, o Cauê também, o Aracaki também só tá com a sequela aí, eu também só tô com a sequela, a gente não transmite mais covid pra ninguém. Ficamos em quarentena aí, mais de 20 dias. É, 20 dias longe da oficina. Pra quem não sabe, aí eu também fiquei afastado um tempo, e oito dias internado lá, e fiquei aí uns 20 e pouquinho dias aí em quarentena aí, pra conseguir aí fazer uma recuperaçãozinha legal. O bagulho é louco, rapaziada, e a gente tá na recuperação ainda, hoje mesmo fiz o exame, meu pulmão tava 70%... Ruim? Bom, eu não sei o que é que dá no pulmão, não sei, mas... É, 70% com umas manchas pretas lá no pulmão, que eu vi lá. Hoje eu fiz, tá 30% só. Aí sim. Então tem mais 30% pra melhorar, então não posso fazer esforço físico, não posso fazer nada. Tem que andar no sapatinho. Mas de boa... Tá de chinelo? É, de moto. Ah, chinelo porque, pô, o tênis sua. De moto eu acho que vai poder andar, né? Mas vamos esperar mais uns... Vamos esperar uns três dias aí. Uns três? Uns dez dias. Ó, mas pra melhorar mesmo, a médica falou que é três meses, mano. De três a seis meses. Uns dez dias no meio. É, então o bagulho ainda... Vamos voltar pra oficina, rapaziada, amanhã eu já tô aí pra gravar os vídeos das preparações, do bagulho. Ixi, tem coisa boa, tá bom. E tem três vídeos aí que vocês bolou pra gravar aí. Vamos revelar pra galera aqui que é daqui a pouco? Vamos, opa. Então beleza, rapaziada, ó. E o bagulho é louco, hein, mano? Quem não pegou o trem ainda, se previne. Corre que o bagulho não é brincadeira, não. Eu ficava zoando. Ah, pegar esse bagulho aí, que bagulho não sei o quê. É, filho. Que... Rapaz, o bagulho foi foda, hein, japonês? Só quem passou, Deus sabe, galera. É, isso aí. E rapaziada, o japonês, ele ficou internado. Eu já fui um pouco diferente, fiquei internado, mas fiquei internado em casa. Certo? É, fiquei internado em casa. Ó, vou dar uma palavra aqui, ó. Se fosse só eu contra o vírus, eu tinha perdido. É. Não perdi por causa do oxigênio e por causa dos antibióticos. Agora, se fosse só eu e o vírus, eu tinha morrido, eu não tinha aguentado, não. Não, todo mundo tinha morrido. Você é louco? Rapaz, teve dois dias hoje, dois dias que... Teve um, ó, o bagulho, eu falei, mano, eu tenho ninguém, então eu me matava. Arruinei, fiquei ruim, né? Tipo, peguei o Covid, fiquei de boa. Os primeiros dias, nós tomamos remédio. É, tudo junto, né? Nós mesmo se medicou, porque foi que ele dá uns de neve. Não, foi cinco dias. Aí o neguinho falou, mano, tô zero. Cauê, tô zero. Pra ele também, tô zero. Tô zero. Passou uns dez dias, começou as faltinhas de ar. É cinco dias, filho. É, o remédio é cinco dias. Não, cinco dias. Não, no sexto dia você começou a piorar. Começou as faltinhas de ar, as faltinhas de ar. Acabou remédio, acabou remédio. Mas o branco começou a ficar muito seco. Começou as faltinhas de ar bobo, eu falei, ah, tá suado. Tem bronquia que tá suado, né? Aí começou a aumentar a falta de ar. Falei, o que que eu vou fazer? Pum, meti a inalação pra dentro. Pum, meti a inalação, aí cortava, dava umas três, quatro horas. Faltinha de ar de novo. Inalação pra dentro e foi. Chegou uma hora, o bagulho lascou tudo. Aí começou a tampar, filho, o bagulho não cortava mais. Você chegou a fazer inalação? Fiz, fiz inalação. Corta, depois de três, quatro horas, atacava de novo. Aí chegou um momento que eu tava com muita falta de ar. E faz inalação não cortava, mano. Tipo, amenizava, dava tipo assim, meia horinha. Se eu levantasse pra ir no banheiro, voltasse, já tava tudo de novo, mano. Mas o que amenizava, às vezes, era o oxigênio que tava entrando com pressão, entendeu? Porque você tava ali, não com o efeito de remédio que tava entrando. Oxigênio não, né? Era o ar do motorzinho. Era o ar do motorzinho. O ar do motorzinho quente, foi do globo trem. Ó, o ar que salvou eu aqui, ó. A sonda. Mas é a sonda, não faz o teste agora. Vai ser da onda. Meu, vai tá baixo, que eu tô falando, mano. Ele cansa, tá ligado? Nem podia tá gravando o vídeo falando assim. Se eu não fosse esse resquim, rapaziada. Aqui, ó. Rapaz, eu acho que eu já tava lá até agora, nós pôs internando. Isso daqui, rapaziada, é pra medir o oxigênio do sangue, saturação. Tá a 97, deixa eu focar aqui que tá meio tremendo, né, cara? Vou colocar o desse na moto, será que dá certo? Mano, não vai focar não, ele tá tremendo, tá vendo? Mas tá a 97, rapaziada, ó. De longe já dá pra ver, ó. 96, ó. Tá com Parkinson aqui agora, que tá tremendo. 96, tá lá, rapaziada. Vê o meu agora. Põe o meu dedo aí pra ver. Galera, isso aqui, se baixar de 92... Já interna. A pessoa tem que tá internada. Já interna. 92 tem que tá internada, eu tava com 80. O meu caiu com 85, foi o mínimo. Vamos ver o meu aqui agora, rapaziada, vamos pra focar aqui o trem. Olha o riso, hein, mano. Quer ver? 92 tem que pôr, é, que eu fudeu. Chega lá, tá 71 aí, fudeu. É 95. É 95, não vai tá... Não, mas é porque eu tô falando, mano. Eu tô meio cansado ainda, ó. 95, rapaziada, ó. Agora não vai pegar uns caras bons. 95, 95. Agora os caras aqui saudáveis, vai. Olha lá. Esse cara mais saudável. Vamos ver aqui, rapaziada. O bagulho não foca, mas o bagulho não... Dá um aperto aqui, ó. Não sei que diás que é esse aqui que não foca, bicho. 97, ó. Qual é o seu? Olha lá, soma do caro aí. 98, ó. Isso, tá zero. Ele tá calmo, ele tá calmo, ó. Tá zero, tá zero. Tá suado. Tá zero. Vê você, neguinho, vê você. Neguinho agora, vamos ver. Rapaziada, caiu pra 92, 91 é interno, na hora. Neguinho, você pode ver que o meu não tá 100% legal, tá 95. Neguinho espuleta. Neguinho quer ver, tá 91, vai ter que ter nada, neguinho. É, sai daqui já pro hospital, mano. Olha lá, mano. 99, mano. 99, tá porra, velho. Tá dando excesso. O limite é 100. Tá dando falta aí, neguinho. Não, é, 99 o limite. Ah, o limite é 99. O limite é 99, velho. Rapaziada, então vocês viram aí como que funciona o bagulho, né, japonês? O bagulho é louco, né? Quem puder ter em casa, galera, um aparelho desse aqui. Chama oxímetro. Oxímetro, é. Oxímetro de dedo. Cara, compra, porque nessa época de pandemia aí, tem pessoa que tá saturando a menos de 90 e não percebe. Não percebe. É, confunde com gripe, com virose, né? Aí quando chega no hospital, já chega entubado. É, rapaziada, ó, dinheiro não salva ninguém. Não salva a vida. Dinheiro não salva a vida. Ajuda. Ajuda a comprar os remédios, mas não salva a vida. Então não adianta o cara achar que tem dinheiro e falar, ah, se eu pegar o teu dinheiro, eu vou me curar. Não é bem assim. O dinheiro vai trazer um pouco de conforto. Mas... Mas vai sofrer do mesmo jeito. Vai sofrer do mesmo jeito. Quem vai te curar é Deus e os médicos que vão te ajudar junto. Certo? Deus colocou os médicos pra ajudar o povo lá, entendeu? É, se não, rapaziada, dinheiro não cura ninguém. Então, é só tem que prevenir. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Cuidar com o meu bagulho, não é zoado. E se ficar no médico, ó, vou explicar aqui qual que foi a diferença entre você ficar no médico e eu ficar em casa. Explica um pouco pra galera. Ah, rapaziada, é... Tem muitos mandarem eu falar. É só quem passou. Não, é só quem passou mesmo. Olha, Neguinho, o que tá acontecendo aí, Neguinho? É, que eu acho que você não era pra dar aula. Muita gente não tem ideia. É. Mas assim, é quem passou mesmo. Eu também não tinha ideia. Nunca tinha que ficar internado na minha vida. O que aconteceu para cá que a gente tem que rir pra não chorar? Foi a primeira vez que eu internei na minha vida. Eu nunca, nunca internei antes. Nossa. Eu fiquei cinco dias no oxigênio. Esses cinco dias que eu fiquei no oxigênio, eu tive que cagar, mijar... É, fica na risada aí, fica. E tomar banho em cima da maca, em cima da cama. Eu não pude ir no banheiro, mano. As enfermeiras que dava banho em mim lá, que me limpavam, eu tinha que fazer cocô em cima da maca. Não é fácil não. Cinco dias, galera. Então eu tirando o oxigênio no sexto dia, aí que eu pude ir no banheiro. Então, ó, pra quem, ó, pra quem for internar... Nossa, eu tô ficando louco já. Já vem lá preparado. Quem for internar... Rapaziada, a gente tá dando risada aqui, mas isso é verdade mesmo. A gente teve que rir pra não chorar, porque... Teve que rir pra não chorar, ó. Vocês estão dando risada? Vocês estão dando risada aqui pra... Agora tá todo mundo vivo, pareceu engraçado, né? Não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar porque eu tô dando risada. Não é pelo fato. Não é pelo fato. O fato é triste. É triste, mano. Mas tem algumas coisas que acontecem dentro do laboratório lá. O Maracanã contou pra nós no privado, mano, que é só pra dar risada. Aí a gente tá lembrando desses fatos e tá dando risada, mano. Nossa. Mas... Você não sabe o quanto tempo você vai ficar internado. É isso aí. Às vezes você fica internado lá 20 dias. Você já tá mais 20, você rastrou o saco. Aí você vai tomar banho e cacar na maca lá, vai sujar tudo de merda. Vai lhe melar tudo. Rapaz, vai te dar um minuto aqui, né? É uma bola que você não tem nem jeito. Rapaziada. Pra vocês terem a noção, que o japonês passou, a gente tá dando risada aqui. Pelo fato que ele contou assim, parece ser engraçado, mas não é engraçado. A gente tá dando risada aqui porque... Não é tudo a linha aqui. Né? Mas é... Isso daqui é uma situação que ele passou no hospital. E pra quem for internar e ficar no oxigênio, vai ter que fazer cocô, mijar e tomar banho na cama. Tomar na cama. Então, é um negócio constrangedor. Você ficou constrangedor, japonês? Ei. Você ficou traumatizado com esse negócio aí? Porque todo dia era uma enfermeira nova que ia dar banho em mim lá. Nossa, cada dia era uma enfermeira que ia dar banho em você. E aí, Cauê? Você viu como que é o bagulho, né? Fala pros caras aí. Quantas pessoas estavam do seu lado ou se você tava sozinho? Eu fiquei com quatro pessoas, cara. Juntos? Sim, ó. Indulador. E já era entubado, não tinha? E as que estavam junto com você estavam entubado? Eu fiquei com quatro, quando eu fui pro outro hospital. Quando eu tava aqui no outro, já tinha umas sete. Entubado? Tinha uns seis que estavam entubados. Eu tinha aí um rapaz que não estava entubado. Olha, vocês têm uma noção aí. Eu vi a cozinha. A mãe do Lê lá mesmo tava lá na frente. Um dia eu fiquei lá. Então assim, você viu o pessoal, é complicado. É, rapazada. Então, eu vi que tipo assim, o dinheiro que eu tinha não ia me salvar. E tipo assim, eu achei que eu ia morrer, mano. Falei, nossa, eu tenho que deixar a mulher. Vou deixar a oficina. Vou deixar dinheiro. Olha lá na conta assim, viu o dinheiro. Falei, nossa, deixa eu ver com os outros. Aí começa... Pé de pano vai... Vai estourar tudo o dinheiro, meu. Então vai levar a mulher embora aí. Aí eu falei, mano, eu vou morrer, eu vou deixar pra todo mundo, mano. Os bagulho. O que eu vou fazer então? Falei, eu não vou internar e ficar perdendo a conta. Que comecei, mano. Falei, eu vou torrar o dinheiro. Se eu for morrer, pelo menos... Gastei tudo. Eu gasto todo o dinheiro. E eu morrer pra você queira agora. Eu fiz um investimento diferente, mano. A cara que ele ficou na... Pelo SUS, né? E eu, rapazada, eu contratei médicos particulares. Então, gastei um rio de dinheiro, se for ver. Foi um rio de dinheiro, meu irmão. Mas, tipo assim, não foi o dinheiro que salvou a gente. Deu um pouco mais de conforto. Dinheiro, como eu falei, deu um pouco mais de conforto. Deu... Tá podendo ficar em casa e não passar a situação que o japonês passou. De... Eu tenho que fazer as necessidades na cama. E imagina, a mulher... Ixi, mano. Pelo amor de Deus. Eu tava conversando com o Alecinho. Encontrei a situação pra ele. Se fosse ele, ele tinha morrido de infarto. Ele tinha morrido de infarto. Mas, amanhã, ele tá morrendo. Pode ser ele, meu irmão. Eu falei isso. A pessoa se desespera... É, fica amulado e piora a situação. Piora. Se você ficar nervoso com a situação, falta mais arma. Aí morre. Dá para dar carga respiratória. Exato. É o que todo mundo tá morrendo. Tipo assim, ah, o povo tá morrendo de covid. Eu morrendo por quê? Parou o coração? Não. Dá para dar carga respiratória e já era. Aí, fode com tudo. E teve dois dias que eu falei, mano, falta de ar. Aí o portão não abriu. Aí tem que chamar socorro. Deu socorro chegar. Isso foi tenebroso, hein? O povo foi louco. Aí, comprei oxigênio pra ficar em casa. Porque, tipo assim, eu fiz uma internação dentro de casa, né? Fiz um hospital dentro de casa. Três cilindrão de oxigênio. A enfermeria, duas vezes por dia. Aplicação na V. Olha aqui. Como que tá aqui o bagulho? Olha aqui. Olha a barriga. Ó, isso daqui, ó, é anticoagulante. Que a gente tomei 20 vacinas, mais ou menos, na barriga. Então, aí tomava o anticoagulante. Aí, por exemplo, porque o sangue afina, né? E o bagulho foi louco. Então, pra quem não se previne aí, acha que é brincadeira, fica ligeiro. Que a doença não é da escolaridade, não. É criança, é velho, é novo. É idoso, é tizinho, é motoqueiro, é rico, é pobre, é tudo, filho. E igual eu falei, não adianta o cara ser rico e achar que ele tem rio de dinheiro e milhões e achar que se eu pegar, eu vou pagar um tratamento e vou ser curado. Né, nossa, não, filho. Bagulho é louco, né, garconez? Só quem não sabe, galera. Vamos mostrar, então, pra galera ali? Vamos falar dos vídeos aí, já. Vamos mostrar os vídeos que vai ter ali pra nós encerrar o vídeo aí, pra não ficar um vídeo grande aí. Vamos deixar o like aí pela nossa volta aí pra oficina, hein, rapaziada? Vou voltar devagarzinho aí, vim pra gravar os vídeos, mas sem muito esforço. Vamos mostrar aqui o que vai ter pra semana aí, ó. E olha aqui, ó, vocês já estão vendo as motos aqui, ó. Só dá uma olhada na cara das motos, ó. Ninja 400. Today, com o escapamento já consertado, ó. E quem? Fan 600R, rapaziada. É isso mesmo que vocês estão vendo, ó. Olha aqui, ó. Fan 600. Opa, calma. Ó, Cauêzão já arrumou o escapamento que tinha quebrado. Mas já era, Cauê. Agora não vai ter mais problema? Não, agora não vai ter mais não. Olha lá, ó. Arrumou. Então, rapaziada, um dos vídeos é o quê? Fazer um novo Top Speed da Today. Porque aquele dia quebrou o escapamento. Matou a moto. E a gente não teve como saber o que realmente a moto ia dar. Só que a gente vai fazer um negócio diferente nesse Top Speed. A gente vai com a Ninja de novo do lado. Só que a gente vai levar dessa vez o GPS que simula a velocidade de painel. Exatamente. Certo? Vamos grudar ele aí. O segundo vídeo vai ser saber a potência que tem esse motor no dinamomito. Vamos saber o que é que é isso. O terceiro vídeo, qual que é, neguinho? Esse eu tô ansioso, cara. Mas ansioso demais da conta. O que vai ser, então? Fala pra galera aí. Vai ser. Aqui, ó. Ó, quem adivinha, ó. Quem adivinha? Quem adivinha aqui, ó. Faz um X no Silvio, Brasil. Quem adivinha? Fãs 600 versus Today? Today. Na arrancadinha 200 metros? Ó. Ou um quilômetro? É direto a tudo, filho. Um quilômetro? Deixa as galera escolher. Um quilômetro é muita coisa. Um quilômetro é muita coisa, né? Um 600 metros, tá bom. 1.999 metros. Ué? Um quilômetro é muita coisa. É 1.999 metros. Então vai ter o pega da MT, ó. Da Today. Da Today e da Fãs 600. Certo. Só que quem que vai pilotar? Não tem como eu pilotar as duas motos. Vixi, eu não posso, eu não posso. Ah, se for 200 metros, eu até posso, mano. Ah, o carro aí vai. Não, 200 metros eu posso. Fih, eu vou falar um negócio assim. Você vai roscar o bigode comigo. Eu emagreci 4 quilos. Você emagreceu alguns quilos. Olha, cara, aqui. Eu emagreci 4 quilos, mas acredita? Eu tava com 80, eu tô com 76, mano, agora. Pesei hoje, 76. Hein? Os caras entrou tudo na categoria peso pena, mano. Emagreci, tipo assim. Os caras viram no vídeo as banhas. Só que eu tava com 80 quilos. Tô com 76, mano. Ah, peraí, peraí, peraí. Tem mais uma notícia que eu quero dar pra galera. Igual eu falei aí pra galera, tipo assim. Porque eu me senti assim que quase moro. Praticamente. Foi em gas, não tem hora. Eu tenho que parar de falar um pouco que o ar tá acabando já. Tô num álcool ali, ó. Eu quase morri. Igual eu falei pra vocês, eu investi dinheiro em mim, na saúde, né? E outra coisa, eu falei que na hora que eu voltasse, profissional eu queria comprar um álcool. Só que eu não dei de ideia. Eu vou comprar duas motos. Eu quero comprar uma moto naked. Uma moto naked. Mas é moto... Não é motinha assim, não. Eu quero uma moto... É moto mesmo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E eu quero... Eu quero... Eu quero comprar uma moto carregada. Porque nesses 20 dias que a gente ficou fora, eu acabei vendendo a BMW nesses 20 dias. Vem uma proposta. O pessoal sabe. Vem dia bem. Então, eu tô de a pé. Eu não tenho mais moto. Tipo assim, moto pra passeio. Só tô com a ninja. E a ninja a gente vai desmontar ela pra fazer a revanche. A gente vai montar a carrega de pista nela. Então, a ninja vai ser desmontado amanhã. A gente vai desmontar a ninja, né? Amanhã. Amanhã ela vai gravar os vídeos. E depois dos vídeos aqui, a gente vai desmontar a ninja. Então, eu só tô com a 160 lá. Eu tô de a pé. Não tem mais moto pra andar. E o neguinho tá com a MT. Os caras querem a Dukat. O japonês também tá com a Ninja 400. Que ele vem com a 07. E eu tô de a pé. Então, eu quero comprar duas motos. Uma naked. E uma carenada. Então, eu quero que vocês comentem aqui. Deixa aqui. Qual que é as duas motos que vocês querem ver no canal pra mim comprar? Vou dar uma opção pra você comprar. Você comprou uma MT-03, que é naked. E uma CBR 250, que é carenada. Sai fora? Não. Não, não, não. Tem que ser mil, mano. Quero comprar duas motos mil, rapaziada. Tem que ser duas motos no mínimo mil, mano. No mínimo 900. Ó, não quero moto abaixo de 900 cilindrados. Tem que ser de 900 pra cima. Tanto na naked e tanto na carenada. Tem que ter comemorado, hein? Tem que ter comemorado, comemorando. E outra coisa. Quero comprar moto nova, zero. Não é moto usada, não. Sem placa? Sem placa. É, isso aí, mano. Ainda vai gravar o vídeo e ir lá na concessionária buscar a moto. Aí sim, mano. Aí é gostoso. Top ou não? É gostoso, é gostoso. É gostoso. E outro, detalhe, peraí, peraí. Vou parcelar em 72 vezes. É, meu irmão, meu irmão. Demorou. 72 vezes. Pra comemorar a vida. Já era, pra comemorar a vida. Tem 72 pra você pagar. Quem não tem conta, não tem vida. Não tem, mano. Não tem. É isso aí. É, porque se você pagar a vista, já foi aí. Você vai querer fazer o quê? Não, já quase morri já. Agora eu vou, eu quero gastar dinheiro. Você vive, pô. Na verdade, a gente vive pra pagar a conta, mano. É isso aí. Vive pra qualquer conta. Então, como eu vendi a BM, eu tô com... Você perdeu o sentido da vida. Eu tô, ó. Eu tô com o dinheiro da BM pra dar de entrada nas duas motos. Entendeu? Ô, velho, velho, você compra uma BM, mano. Mesmo que você compre a vista. Você tem uma parcela que não cabe, né, mano? É acessório caro. É penneio, é tudo. É tudo. É 50. 50? 50? É 100, né? 100. Então é isso aí, rapaziada. É isso aí, tô voltado. Fica ansioso pros vídeos que vai ter. Comenta o que vocês acharam aí. E é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!